oi galera tudo bem com vocês hoje a gente vai jogar sobre surface então bora lá oi Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oh velho Muito Muito mais E aí 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 Quem foi a última cidade A ser criada Paulo Afonso E Paulo Afonso E Paulo Afonso é uma das Ariadna Do mundo português Tudo Fumbazinha Então é isso gente Tchau Até o próximo vídeo Uhul